Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Carreiras Exponenciais, torne-se o protagonista da sua própria jornada profissional e multiplique suas oportunidades na era digital, volume 1. Por, Eberson Terra. A pandemia alterou para sempre o mundo corporativo, desafiando ainda mais quem busca ser protagonista da própria jornada. De forma prática, Carreiras Exponenciais chega como um poderoso guia para ajudar a repensar, mapear e planejar cada passo do seu caminho profissional. Este livro apresenta uma nova forma de enxergar e desenvolver habilidades fundamentais para quem busca ascensão em um mundo cada vez mais plural e menos linear. Em qualquer ramo que decida atuar, viver exponencialmente na era digital demandará um novo conjunto de competências, reveladas pelo autor ao longo de seis dimensões que se unem em torno do bem mais precioso para qualquer ser humano, sua trajetória de vida. Eberson Terra é executivo da área da educação, liderou times de mais de 2 mil pessoas e conquistou prêmios nacionais como o da equipe campeã do reclame aqui em 2016. Após um período sabático, decidiu se tornar consultor de negócios e transição de carreira. É um dos top voices do LinkedIn mais lidos no Brasil, e seu conteúdo foca o cotidiano do mundo corporativo, liderança, inovação e empreendedorismo. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!